Agora para todo o Brasil o programa A Voz do Pouco que você acompanha através do Youtube e também através do Facebook e de todas as redes sociais aqui na TV Lisvide. A partir de agora as principais notícias do país você encontra aqui. Oi pessoal da TV Lisvide, eu sou Kátia Alves, delegada de polícia e me coloco aí à disposição de vocês para o que for necessário e parabenizar toda a equipe pelo excelente trabalho. Um beijo. Muito obrigado. A TV Lisvide é assim. Aqui é a Voz do Povo, o programa que está sempre com você. Você pode ligar para cá, fazer sua reclamação, ver os problemas do seu bairro. É muito fácil você só ligar 719-9158-4910. É o WhatsApp. Na hora a produção está respondendo. Ainda não o oceano, para todo o Brasil, para você, o seu problema, o seu bairro. Então chegou um programa que é a Voz e a Vez do Povo. Que é a Voz do Povo. Você agora já sabe. Só ligar o WhatsApp. Mais uma vez eu vou dizer para você. 719-9158-4910. No tempo de crise, de chuva, aqui em Salvador é muito difícil para os baianos. Ultimamente, quando está o sol, é uma coisa belíssima. A cidade é bem organizada. Mas se esqueceram do subsolo, onde os esgotos estão entupidos, causando problemas enormes para a população. No momento em que o sol está legal, no momento em que a chuva, que o sol está em alta, a cidade permanece tranquila. Mas quando vem a chuva, um verdadeiro pesadelo. O governo, a prefeitura, faz as obras e intervenções de mobilidade e muitas outras que são importantes. Mas é preciso acordar para essa situação das chuvas. O entopimento dos esgotos está gerando lagoas intermináveis. As pessoas estão tendo problemas com referência ao desabamento de casas. Também tem também o problema de infiltrações das águas nas casas. As pessoas que estão dentro de suas casas, a água está sendo invadida. Por quê? As ruas estão constantemente, estão cheias de água. Cheia de água. Então, não há escoamento da água. Então, isso causa um problema enorme à população, fazendo com que os baianos tenham dias difíceis nesse dia. Então, é preciso que o governo do estado e a prefeitura façam a obra de intervenção. Por quê? A obra sobre o asfalto, o que acontece? É tudo bonito, muito belo, tudo bem. Causa voto, tudo beleza. E o esgotamento sanitário. Para onde vai essa água? Por que quando chove em Salvador vira uma laboa? Veja na reportagem. As chuvas em Salvador, a capital baiana, está atravessando os dias difíceis. Qualquer chuva e alguns do mundo, tudo está lagado. Aí você está vindo num trecho da estação da Lapa e avenida a Vale do Tororó, ponto de ônibus antes da chegada do ruto do Tororó. Esse trecho formou-se uma lagoa. Não há escoamento das águas. Aí os outros estão entupidos, dificultando a dissipação das águas. Os baianos vivem dias difíceis com o tempo chuvoso. Muito obrigado aos correspondentes internacionais. Você viu, a TV dos vídeos é assim. Aqui é a Voz do Povo, o programa que está sempre com você. Você pode ligar para cá, fazer sua reclamação, ver os problemas do seu bairro. É muito fácil você só ligar, 719-9158-4910. É o WhatsApp. Na hora, a produção está respondendo. Anunciando para todo o Brasil, para você, o seu problema, o seu bairro. Então, chegou um programa que é a Voz e a Vez do Povo. Que é a Voz do Povo. Você agora já sabe. Só ligar, o WhatsApp, mais uma vez, eu vou dizer para você, 719-9158-4910. TV, eles vivem aqui. O programa, a Voz do Povo, está sempre com você. E você pode concorrer a prêmios. Hoje, você está concorrendo a camisa do Palmeiras. Atenção você, que é torcedor do Palmeiras. Você está concorrendo a uma camisa, a lindíssima camisa do Palmeiras. Que logo, logo, o Luciano vai colocar aqui na tela. A camisa do Palmeiras que você vai estar concorrendo. No mês que vem, você vai concorrer a um lindo liquidificador. E assim por diante, eles vão trazendo as promoções. Você quer que anuncie aqui na nossa TV? É muito fácil. É só ligar, 719-9158-4910. É o telefone facinho para você anunciar aqui e vender muito mais. TV News Video, a melhor. Eu quero agradecer a você de todo o Brasil. Quero agradecer toda a sua produção da TV News Video. Também quero agradecer a você que esteja na nossa companhia até agora. Na próxima semana, nós estaremos de volta com mais edição da semanal da sua, do seu jornal, A Voz do Povo. Sempre com você, o dia todo, todo dia. Aqui, o Will Oliveira. Até a próxima semana. Tchau, tchau para todos vocês. TV News Video, filmagens em geral, telefone 7133-130366 ou pelo WhatsApp 719-9158-4910. E-mail lisvideu.com.br Contato Luciano Lis Video. A qualidade faz a diferença. A qualidade faz a diferença. A qualidade faz a diferença.